Bom, neste final de semana, mais de 150 milhões de brasileiros estão aptos a votar e escolher o futuro político do Brasil. Hoje a gente recebe o cientista político Adriano Serqueira para comentar o momento atual do país. Seja bem-vindo, Adriano. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Sempre um prazer estar com vocês e parabéns, né? Um ano de JP News. Obrigada, Adriano. Então, vamos começar falando dos debates, né? Ontem aconteceu um debate para governadores em vários estados, aqui em São Paulo também. Hoje tem esse último debate para presidente. O que a gente pode esperar desse debate? É, vai ser um debate bastante intenso, né? Do qual provavelmente o Lula vai tentar gerar algum tipo de desestabilização emocional no Bolsonaro, né? Vai tentar criar uma certa indisposição, né? Da parte do Bolsonaro, esperando uma reação assim mais virulenta dele, né? Por conta do temperamento de Bolsonaro, que às vezes é dado esse tipo de reação. E Bolsonaro, por sua vez, está muito bem treinado, né? Está muito bem concentrado e tem tido uma excelente participação em debates. Mas, inclusive, vai em todos, né? Então, ele tem treinado bem mais que o Lula, né? Que deixou de ir em alguns. E, nesse sentido, o Bolsonaro, ele tem que demonstrar uma maior capacidade de controle emocional, não cair, né? Digamos assim, em armadilhas, né? E saber responder com segurança. Lula, por sua vez, tem demonstrado uma certa tranquilidade, né? Nos debates que ele participou, perdendo um pouco o controle do tempo. Então, o Bolsonaro, talvez, vai fazer algum tipo de jogo, até mesmo psicológico, né? Encarando ele, como fez no último debate entre os dois, visando deixar ele perdendo tempo com isso, para ele poder usar melhor o tempo dele. Então, eu acho que vai ser uma disputa pessoal entre duas grandes personalidades políticas. E não sei se vai ter muitas ideias discutidas, não. Vai ser mais um embate emocional na minha avaliação. Adriano, no primeiro turno, a gente teve uma extensão muito alta, né? De 20,95%. O que a gente pode esperar desse segundo turno? Lembrando que, no segundo turno, onde eleitor, o governador já foi eleito no primeiro turno, a tendência é ter uma votação menor ainda, né? Agora, a gente tem o transporte gratuito em várias capitais brasileiras, aqui em São Paulo também. A Camila Yunis acabou de nos informar. Com essas medidas aí, pode ser que diminua o número de abstenções nesse segundo turno? Olha, historicamente, no Brasil, o segundo turno tende a ter um pouco mais de abstenção do que no primeiro. número, algo em torno de 5% a 10% a mais de abstenção. Então, esses quase 21% do primeiro turno é um pouco a média histórica, tá? Já teve primeiros turnos que a abstenção vai ter maior, chegou próximo aí dos 25%. Outros que foi um pouquinho menor, na casa dos 19% alguma coisa, né? Vou colocar desse jeito. Então, o primeiro turno, pra mim, teve um movimento até normal, né? Em termos históricos de comparecimento. Eu espero, no segundo turno, um pequeno aumento na abstenção, né? Inclusive, por conta dessas razões que você apresentou, Cláudio. E aí, a questão é ver onde vai ser mais intensa, né? É provável que no Sudeste, por conta das disputas estaduais, você tenha um maior comparecimento, né? Inclusive, essas medidas, né? De ônibus, gratuitos, em todo o Estado, vão favorecer ambos os candidatos, né? Apenas Lula, mas todos os candidatos serão beneficiados com isso, no caso também Bolsonaro. E no caso também do Nordeste, por haver menos disputas estaduais, é provável que haja um aumento na abstenção. Tudo vai depender de vários eventos fortuitos, inclusive se vai chover ou não, se vai ter problema no transporte, já que é muito ônibus disponível, às vezes os ônibus não estão bem conservados, quebra, atrasa, enfim. É um dia como outro qualquer, só que 156 milhões em tese vão comparecer. Então tem tudo para dar alguns probleminhas que muitas vezes geram a ausência do eleitor. Lembrando que no primeiro turno tivemos longas filas, né? Que provavelmente influenciaram no pequeno aumento de abstenção que teve no primeiro turno. Muito obrigado.